bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robinson de mará já deixa aquele like do vídeo se inscreve no canal e hoje falar um pouquinho sobre a nossa live que vai acontecer hoje das nove da manhã até as nove da noite são 12 horas de live isso mesmo gente vai ter sorteio de vários itens aqui ó cara prime equinox prime nova prime rino prime e o kong prime alguns amigos nossos aparecem na live e dá alguns itens para sortear também falou e que o que é legal nossa live aqui vou mostrar porque nosso monitor aqui ó e tem uma lojinha rapaz é uma lojinha tá ficando chique seguinte vamos aqui nosso monitor o que tem a disposição pra nossa loja e eu vou falar um pouquinho sobre os pontos tá a gente tem aqui pacote de 200 platinas também não tem 4 mil platinas aqui só ainda esses pacotes saia daqui ó tem nicana tem dual tem a glive prime pirana tigre sesno e monte de itens como que funciona isso aqui gente vou mostrar aqui porque os comandos que a gente tem aqui na nossa na nossa loja e no nosso 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 próprio live a cada cinco minutinhos pra cá pra ficar tão em cima da tela aqui ó eu vou aqui ó como funciona tá a cada cinco minutinhos tá você ganha uma moeda o nosso ticket nosso sorteio ele pede duas moedinhas como funciona tá então quer dizer a cada dez minutinhos já pode comprar um ticket do sorteio show entrar na nossa live para saber quantas moedas você já tem você põe exclamação moeda e da enter aparece quanto de moedinha você tem lá para acessar a nossa loja que essa aqui que está vendo aqui atrás também não você faz o que exclamação loja beleza você vai acessar a loja e você pode ver os seus pontos também show quando você quiser comprar um ticket desse aqui ó conseguir quando habilitar o sorteio tá você na live é muito fácil você vai fazer o que você vai pôr exclamação enter e dá um enter aí você automaticamente vai comprar comprar um ticket beleza ok com isso aqui ó tá você deu exclamação enter presta atenção tá você toma que já compra um ticket que vai usar duas moedinhas suas beleza pra comprar o item na loja dá um exemplo aqui pra vocês vamos lá eu tenho um item aqui ó que é um pacote 200 platina certo é o nome do item também resgate 200 platina o nome pra comprar o item o comando é exclamação bui tracinho 200 pl tá que seria o que pra comprar você põe exclamação bui depois exclamação bui 200 platina beleza exclamação bui tracinho 200 pl e isso faz com que você consegue comprar o item show é só pra pc infelizmente é só pra pc mas tem um porém você juntando os pontos tá então vamos lá você juntando os pontos essas moedinhas aqui mais ou menos no final de novembro a gente vai ter aqui os as dancoins é são pix de 10 de 20 de 30 40 reais que você pode estar juntando e resgatando na lojinha pra quem também é de console e você de console tem uma coisa interessante a gente vai trazer periféricos a gente fechou parceria com uma grande empresa que vai patrocinar a gente a partir de novembro eu não sei se se eu consigo no comecinho ou no meio de novembro mas com certeza em dezembro já vai faltar uns periféricos teclado mouse até os monitores para sortear então o que acontece esses esses materiais que a gente vai receber é para sorteio então você que é de console vai juntar bastante ponto tá vendo aqui ó bastante ponto tá talvez você não consiga pegar os itens na loja tá pelos pelos números aqui mas você vai poder comprar muito ticket e isso aqui vai dar vantagem tá para o pessoal que é de pc porque você está juntando 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 e no final das contas vai ter mais pontos para estar comprando tickets concorrendo aos sorteios dos periféricos beleza espero que tenham gostado do vídeo da live então a gente vai estar aqui hoje tá sorteando mais uma vez gara prime equinox prime nova prime rino prime e o kong prime tá então como te faz participar trovo ponto live dan robson tá você faz uma continha lá vem participar da gente na nossa live nove da manhã até nove da noite hoje vai ser a live lembrando que tem lá todos os dias na trovo das dez da manhã até as tirando hoje né então todo dia dez da manhã até mais ou menos umas três tem a live e tem a live da noite que é das seis até mais ou menos umas onze tá na live da manhã a gente não tem sorteio mas se você quiser acumular ponto pode participar show de bola e na live da noite é o único sorteio show tô jogando a frame talvez a gente vai trazer outros jogos também mas sempre na live da manhã espero que tenham gostado do vídeo entendido mais ou menos como funciona e é isso gente assiste a live ganha ponto e ganha prêmio nas contas todo mundo se ajuda fala gente já estamos mais de mil seguidores na 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 trovo rapaz saindo bem a coisa aí fala gente então espero você aqui no bom domingo todo mundo e vamos ver se a gente traz umas lives também é longo assim aos domingo né não prometo né porque eu sou filho de deus também falou gente e espero você na live de hoje tchau deixa o like no vídeo tchau deixa o like espero você na live trovo ponto live dan robson bem a live e aí e aí e aí e aí